Trocando aqui, estamos no ar, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Teleforemas, aqui o Teleforemas de viagem hoje, em outro local. Sejam bem-vindos, eu sou Vinícius Félix, Teleforemas é um podcast de conversa, de escuta, tentando criar aqui espaços para a gente promover a escuta, a escuta mais atenta, te oferecer um tempo para ouvir o outro, nesse tempinho que você tira, descobrir tanto novas coisas, novas afirmações, mas também novas perguntas, por que não? É que oferecendo uma outra possibilidade, outro jeito até de se fazer jornalismo, assim, a gente acredita, tirar tempo para escutar e observar com calma, com tranquilidade, que é assim que as coisas funcionam. O mundo não é muito apressado, a gente tenta descomprimir tudo aqui de uma vez, sempre uma conversa por vez, é lógico, porque não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, seria uma contradição. A minha conversa do dia também é com uma banda que está tentando promover o quê? Pedindo um pouquinho de calma, né? Adorei, que no release eles esperem, ó, eu escuto o nosso disco mais de uma vez, né? Uma coisa que parece até essencial, mas que hoje quase perdida também. Estou falando da Cidade do Dormitório, estou aqui com o Ives, que é metade da dupla que compõe a Cidade do Dormitório, e, pô, acabaram de lançar disco novo, a gente vai falar de tudo isso mais um pouco de hoje. Ives, seja bem-vindo, como que você está? Oi, estou bem, Vinícius. Estou bem, estou bem. Está bem. Pô, Ives, eu queria começar esse papo, né? Uma banda de Sergipe, né? Para a gente localizar o pessoal, formada pelo Ives e pelo Fábio, né? É isso, né, Ives? Não falei nenhuma besteira até agora. Não, não, não. E que acabaram de lançar o disco novo. Qual que é o nome do disco novo, Ives? É, a ruína ou o começo me distrai. Por que esse título duplo? Queria saber isso de cara. Foi bater uma dúvida, ah, vamos logo os dois. Qual que é o papo? É, velho. É, quando está em dúo, né? Você fica com o mecanismo democrático primordial daquele, da maioria. Você fica meio, quando você tem um impasse, não dá, né? Então, vamos votar dois, cada um escolhe um. Mas, no sentido de tentar manter uma coerência, né? Com a ideia. Eu acho que... E, na verdade, também confesso que sempre tem um charminho em tentar copiar discos antigos, né? Eu acho que Ives fica um pouco claro que era uma tentativa de remeter a Divina Comédia ao Ando Meio Desligado, saca? Sim. Era uma referência, assim, talvez. Eu gosto do... Acho que o Garente também fez isso, acho que no segundo disco deles. Sombra ou dúvida, não é? Não, assim, era um que era manual ou... Isso. Eu já não lembro qual era, mas era ou coleções de viagens espaciais, alguma coisa assim. E aí... Isso era a mão do ouvinte, né? É uma coisa ou outra, hein? Pô, e uma coisa, assim, que eu adoro... E aí, já falando em nomes, né? A gente está falando em nome de disco. Eu gosto muito do nome da banda, né? Porque Cidade Dormitório traz um incômodo, né? Porque é um lugar que tem suas questões, né? Queria que você contasse da formação desse nome. É, e é um nome não muito sonoro também, eu acho. Dá uma canseira de falar, né? Você acha? Ah, eu acho. Não é tão bonitinho, não. Mas, é, eu acho que é um conceito não tão... O nome, né? O que está por trás do nome não é uma coisa tão... Como eu posso dizer? Então... Não sei, realmente você tem uma contextualização do que é Cidade Dormitório como sendo algo, um resultado da dinâmica de relação das cidades, né? Geralmente é uma cidade onde... Uma cidade meio fantasma, porque a população toda vive... Passa o dia trabalhando em outra cidade. Então, você tem uma cidade que é um pouco despovoada, né? Ela só serve como um dormitório. Então, é uma coisa triste, né? No sentido de... Quando eu penso em ocupar cidades, em fazer a cidade ser esse organismo vivo, né? Onde os encontros acontecem, onde as praças borbulham. A Cidade Dormitório é o contraponto disso, né? E, enfim... É quase como um defeito, né? Da geografia, tipo... Uma coisa que não era para existir, né? Você sente isso? É, eu sinto como se fosse o... Ah, é. É um conceito geográfico, inclusive. Eu não sou das geografias, mas... Mas, realmente, é como se fosse uma doença. Uma anemia, né? Como se fosse um... Assim, mas, na verdade, é algo programado mesmo, né? Das genéficas capitalísticas, então... Mas acaba sendo feio, não gosto, não. Eu mesmo acho, tipo... Eu sou de Cidade Dormitório, né? Que morava numa cidade, assim... Hoje em dia, eu moro em São Cristóvão, que é a cidade unifica a Universidade Federal daqui de Sergipe. Certo. E aí, ela tem... Ela tem umas formações semelhantes, né? Ela tem uma cidade histórica, e ela tem essa cidade que se chama de... Essa parte que é o Grande Rosa Elze, que concentra a população universitária, uma parte dela, um bairro universitário, e uns outros bairros mais as margens, que tem outra população, que já tem essa dependência econômica da capital, que é Aracaju, então... Sim. Trabalham em Aracaju, geralmente. Mas eu morava em outra cidade, se chamava Nossa Senhora do Socorro, que aí ela... O nome da Cidade Dormitório vem a princípio por causa dessa cidade, porque era uma cidade que... Não só eu, como os outros membros, ex-integrantes da banda, pessoas que a gente convivia, moravam também, e era uma cidade que... Ela funcionava... Assim, hoje em dia, né? Dizem que até o conceito de Cidade Dormitório caiu em desuso por isso, né? Porque essas cidades dormitórios, elas passam a injetar investimento, né? Tem um fenômeno de shopping em toda a cidade agora, então... Tem shopping agora, mas antes não tinha, então... Era realmente o rolê que a galera... Me contava uma história, que a galera ficava mofando lá quem era jovem, que não trabalhava. E aí tinha que ir arranjar umas coisas pra fazer, ou então ir curtir em Aracaju. E pra mim, por exemplo, era um inferno, né? Pegar transporte público até socorro, era um saco, velho. Aí agora morando aqui, perto da universidade já há uns anos, já é outra lida, meu Deus do céu. Era tão longe, o transporte público é uma merda. Isso que você falou é muito interessante, porque eu lembro desse termo na escola mesmo, e depois realmente ele sumiu. E eu fui reencontro. Por isso que eu quis lançar essa pergunta no nome da banda, porque, tipo assim, quando eu ouvi falar de vocês a primeira vez, foi o que me chocou. Tipo, caramba, aquele conceito lá, assim. E casa com o som de vocês, né? Que é um som melancólico, né? Então, você escolheram o nome por causa disso mesmo? Tem a ver? Ou vocês vão querer trocar de nome? Você falou que não gosta do nome, agora eu tô em choque. Não, eu gosto, mas eu não sei. É foda esse negócio de nome, né? Eu não sei se você é músico também. Amador, né? Não, mas também sou amador. Mas escolher o nome de podcast é a mesma dificuldade. É, então. Mas eu fico meio, tipo, será que ainda faz sentido? Não, é outra coisa. Quase um negócio de desuso do telefone. Imagina que você pensa assim, puta merda. Essa é a mesma coisa. Vou te dar, então, é saca. É escuta, né? Você fala da escuta, o telefonema era... Ah, eu lembro de umas coisas, assim. Acho que era da infraestrutura cultural. O Adorno falava telefonema e falava que o telefone era mais autêntico do que o rádio porque o telefone, pra mim, você tinha essa coisa ativa, né? De um pra um. O rádio, não. Tu é submetido a escutar o que eles querem que você escute. O rádio é a porta do fascismo, quase, né? É, então. Essa pira da publicidade fascista, né? Ó, então, é mó planíssimas coisas. Aí fica, a gente não vai meter as coisas a cabecinha pros nomes e fica mais doida que você também não pode... Agora eu gostei. Agora eu gostei. Porque a gente faz aqui um pra um e é louco, porque aqui a gente está tendo uma conexão real, né? Ouvintes, vocês estão com a gente nessa, assim, mas pensa, quando a coisa massifica, né? Ela perde... Ela está pronta para perder o sentido, né? E aí, conectando, assim, a história da banda, eu acho que é uma preocupação de vocês, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção também foi que vocês descreveram o disco como, assim, uma das missões do álbum fazer sentir, né? Então vocês pedem uma escuta do álbum em dupla, né? Escutar uma, duas, três vezes e buscar emoções, né? Eu queria que você contasse dessa configuração de fazer música para oferecer isso para as pessoas. Sentir, pausar, sentir a música, né? Assim, as letras não são tão diretas, né? Então, tipo assim, você vai ter que investigar, fazer uma... Pausar mesmo para prestar atenção, tipo, ó, o que será que essa música quer dizer, né? Tipo assim, eu não vou pegá-la de primeira. E escutando disso que eu fiquei com essa sensação, assim, tipo, cada vez que você escuta aparecem novas coisas. Você acha que é por aí? Vocês fazem música pensando nisso? Não, não sei se faz pensão, mas não sei. Aí tem um negócio, né? Tipo do... É uma parte, assim, né? Do release que tu teve acesso ao disco também, né? Que tem muito do que a gente fez no processo. Tem uma interpretação muito... Que eu gostei muito que a Isabela fez, sabe? A nossa assessora. Eu sinto que ela colocou coisas da interpretação dela do disco que eu achei fantástica, assim. Acho que uma dessas partes era sobre um disco que dá pra escutar em uma situação X e também, sei lá, limpando a casa. E aí você tem esse negócio da... De certa... De certos elementos aparecerem, de coisas que você não percebeu surgirem. Eu acho que é... É doido, né? Eu... Eu realmente não sei se... A gente faz... A priori... Tem um pensamento a priori, mas as composições vêm quase como se fosse um... Espararraio doido das coisas que acontecem, assim, ou de... De... A banda... De ideias que surgem, né? A banda nem sempre foi uma dupla, né? É isso. Não, então, por exemplo, e o próprio nome... O próprio nome é... Eu não fui eu que criei o nome... Não podia ser o nome usado, né? Mas acho que a galera que morava em Socorro, e, assim, eu sou de uma... Talvez de uma geração antes da galera, talvez uma geração depois, no caso. Tinha uma galera que já tinha o hábito de ir em Socorro, por exemplo, escutar a música juntos, e aí você tem toda aquela dinâmica de... É... De a música não ser o que a gente entende hoje, né? Você não tem um... Talvez... Mesmo considerando 20 anos atrás, você consegue perceber que a forma de se escutar a música não é tão individualizada como hoje é. O Desoubido, o Spotify... Você tinha ali álbuns que a galera não tinha acesso, né? Então, às vezes, tinha esse lance da galera se juntar na cidade dormitória numa casa chamada Casa Zero Grau, se não me salva as histórias que me foram contadas, e a galera se reunia pra escutar alguns LPs que muita gente não tinha a fita do Smith, tá ligado? Então, a galera se reunia pra escutar, e aí eles tinham esse contexto de falar, estamos escutando na cidade dormitória, né? Uma cidade que, às vezes, não chega muita coisa, e a galera tava ali fazendo agitação cultural. Então, quando a galera que formou a banda comigo no início, que era o Lago L, eles me conheceram, eles conheceram as minhas músicas que eu fazia, eles meio que atribuíram a ideia do nome, a ideia da cidade dormitória, faz sentido um pouco com as suas composições, que eram composições solos, aí no começo da banda tinha até um lance de falar assim, não, então vai ser Iris Deluc e a cidade dormitória, aí depois a gente foi juntando. Então, realmente, não é uma coisa interna, uma criação interna que ela venha, enfim, sabe, a cidade dormitória, acho que, de uma certa forma, foi, era, ou talvez é, ainda, um movimento mesmo de relações que se tinham naquela cidade e que, de uma certa forma, passam-se em outras cidades, como aqui em São Cristóvão também, como, o que faz sentido para outras pessoas que são de zonas metropolitanas, né, é barra, cara, assim, não está no centro das coisas, não está no, é, primeiro que a gente, como brasileiro, né, já não está no centro de muita coisa em questão técnica, financeira, monetária, o cacete, mas, imagina, quando você pensa nessas metrópoles, nas periferias, acho que, enfim, eu, ainda bem que isso é um ambiente de escuta, porque eu sou, bem, associação livre, e já fui para o outro caminho. Não, fique à vontade, porque aqui é o único podcast que autoriza isso e gosta disso. Inclusive, assim, indo pela associação livre, eu vou embaralhar as perguntas, porque, tipo, Aribé 1, né, tipo assim, o fã já conhece a 2 e agora tem acesso a 1, e é uma música que tem um pouco desse papo, né, tipo assim, né, de associação livre. Eu queria que você contasse dessa música, porque ela abre o disco, né, qual que é a viagem ali? A Aribé 1 é uma música até mais antiga, ela é mais antiga que a Aribé 2, só que ela, para mim, era meio que, para a gente, né, era meio que um desafio gravar ela, porque a gente não estava conseguindo, a gente gostava muito da música, tocava ela no show, porque agora a gente enfrenta isso, né, quando a gente é uma banda independente e não tem o acesso a, independente, que se diga, é dependente pra caralho, quando a gente não tem os mecanismos de gravação, a gente acaba experimentando as músicas na rig do show, não tem essa de você fazer a música em estúdio para depois experimentar no show, era o contrário, né, então essa é uma música que a gente tocava muito, mas não tinha gravado. Aribé era o nome de um bairro de Arcaju, um bairro, acho que um bairro com um tom, acho que hoje em dia ele é um bairro um pouco comercial, um pouco residencial, grande, um grande bairro, mas antes ele tinha um tom de, um bairro de trabalhadores, um bairro de trabalhadores que não tinham condição de morar no centro, ia morar lá. E aí eu fiz a música nesse bairro, então, tem frases muito, muito aleatórias, aparentemente, assim, de, sei lá, as escadas escondem ou o sertão que eu nunca vivi, as poucas redes que detei, eram coisas que eu ia tentando costurar de, saca, se eu for falar realmente o que eu estava pensando, não vai, deixa eu não dizer que eles têm, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, mas, enfim, tem um, tem um, um, um pouco de, de, assim, é, das coisas que, das histórias que eu escutava, dos amigos, né, um avô, que era acumulador, a história de um, de um avô que tinha, que era um ex-militar, que era um acumulador e tinha um saxofone, saxofone, ele não sabia tocar, mas ele tinha uma relação íntima com o saxofone, esse avô cheio de trás, o lance do sertão era uma provocação, a banda daqui, olha isso, ele ficava fazendo as coisas sobre, tipo, a parada assim, para os caras maior, burguês, assim, falando assim, vamos aprender a essência do sertão, as águas do São Francisco, sabe, uma excursão ontológica, eu falava, que nada, você nem vira essa merda, cara, tá, então, não, tudo bem, vai lá, vai lá, vai conhecer, mas, ficava essa coisa assim, não, enfim, então, é uma missão de coisas, coisas mais que sempre oram um pouco pela nossa vivência na cidade e tal, e a Ribeir 2 é um pouco disso também, é, eu gosto desse negócio de soltar um monte de coisa e não necessariamente, sei, sabe, ter uma estrutura narrativa tão bem amarrada, mas que ao mesmo tempo abre imagem para interpretações diversas. Exato, sim, porque se você der essas dicas, né, tipo, é impossível imaginar o seu avô ou uma banda local que você quis tirar uma onda, assim, porque, aí, para o ouvinte ali, ele vai falar, pô, sei lá, ele vai para outro caminho mesmo, né, porque você não ofereceu a dica central, né, agora quem ouviu a entrevista talvez fale, olha lá, isso aqui é aquilo ali, mas, sem essa dica, pô, não, e que ao mesmo tempo não interessa que fixe-se, não interessa que fixe-se uma essência do que a lei, sabe, porque, tipo, as poucas rentes que deitei e o sertão que eu nunca vivi, é muito legal, para mim também faz sentido, tipo, eu realmente sou um homem que cresceu na metrópole, sabe, então não tenho a vivência realmente também, se eu tivesse, sabe, quando eu vou conhecer outras partes do meu estado, que é lindo, que tem, que passa o Rio São Francisco, é uma coisa maravilhosa mesmo, sim, eu sei que eu sou um outsider quando eu estou lá, então, de uma certa forma, tem esse, é isso do pouco do que eu vivi fora e do que eu quero viver, sabe, sabe, então talvez só se sentindo para as pessoas, sei lá. Nas experiências da banda fora, daí, você já sentiu essa falta de interpretação, porque eu acho que, mal comparando, eu sou do interior de São Paulo, sempre que eu vou para a capital, você entra em contato com a leitura das pessoas do que é o interior, aí você fala assim, as pessoas não têm a mínima noção do que é o interior, então quando, acho que vocês, não sei isso, nas experiências fora de Sergipe, assim, ah, a gente é uma banda de Sergipe, acho que as pessoas na cabeça já colocam na, configuram assim, várias coisas, né, tipo, ah, então eles devem falar disso, disso, e tipo assim, você, pô, não é nada disso, vocês não conhecem nada, né, tipo, e aí você citou o caso de umas pessoas que extrapolam, fingem que é uma coisa porque sabem que vai vender melhor até com o resto do Brasil, porque o Brasil tem uma concepção errada do que é o Estado, né, como que você dialoga com isso, assim, vocês têm experiências fora de Sergipe, curiosos, assim, de preconceito, pra dizer o mínimo? Ah, esse papo é pesado, hein, mas, é, o primeiro, o conhecimento, vamos usar uma palavra mais leve. Não, não, mas assim, tipo, é uma ficha, é uma ficha boa pra estar se levantando, eu, eu, eu realmente percebo que, que, não, não é só da, da, da parte do, de quem tá, sei lá, em outras regiões, mas a gente mesmo como, sei lá, do Estado Nordeste, né, a gente vê que uma, a gente passa por um movimento, sim, aí, é foda falar isso, porque eu não, não tenho tanta apropriação pra, pra colocar, mas são coisas que eu penso, é que a regionalidade, né, até uma coisa pós, é, Mani Beat, que se existiu, que existiu em Recife, é uma coisa que atingiu muitas bandas do Nordeste, aqui, a gente tem bandas que, que, que fazem uma, uma mistura com, com afro-reg, com, com baracatu, sabe, você bota um rockzão com, com a pegada regional, isso é realmente uma coisa que existe, mas, de fato, às vezes você vê denunciações, ou, ou uma, uma, repetição, uma repetição, uma, uma insistência, né, de que, tipo, que você, que você remeta a, a essa regionalidade, né, e às vezes, assim, por exemplo, é, é foda pra mim, às vezes, eu, eu já me peguei pensando assim, nossa, mas eu não consigo, eu sei que, eu tenho muita coisa da cultura da minha terra que eu, que eu gosto, mas eu não sei, minha música parece, ela mais genérica, talvez, que eu fico falando de coisas mais gerais, mais urbanas, mas ao mesmo tempo, são, são coisas que eu encontro na minha cidade, então, às vezes, eu não consigo, de uma certa forma, é, entrar na lógica de replicar essa regionalidade, não é que eu ache ruim, é, o que a galera faz, eu não acho, não, mas às vezes, eu acho que existe uma demanda de que se faça isso, como assim, tipo, é, é, existe uma certa capitalização nessa regionalidade também, é, do que é uma produção espontânea, não é, são limites sinuosos ali, do que é espontâneo. Até porque, se a gente tomasse que você está sendo sincero, né, eu estou confiando em você, se a sua experiência sincera não alcança essas, essas marcas regionais que, supostamente, são, existem, quer dizer que a experiência possível, aí, são outras, né, ela pode ser 100% urbana, porque você, quando você está localizado e pronto, né, por que isso não pode, por que isso não poderia existir, né, em tese? Não, é, eu digo assim, realmente tem um, eu, eu vejo assim, narrativas diversas possíveis, elas, elas, que elas existem, elas existem, eu quero que as pessoas escrevam e façam música sobre o que elas quiserem, mas, é, mas, eu vejo que, às vezes, você vai ter um embrutecimento de, um ordenamento específico da narrativa que você tem que tomar, tanto pela, pela mídia, que, que não é uma mídia centralizada no Nordeste, é uma mídia que se concentra no Sudeste, tem expectativas, e aí você cria uma narrativa que dá um local, narrativo específico para uma banda nordestina, e está lá, a banda que vai falar de, de questões mais, da cultura popular, das iniciocracias do, do seu lugar de origem, mas, você tem o embrutecimento dos editais também, os editais acabam, sabe, enfim, tomando, tomando específicos, mas, é uma coisa que eu vou falar, para vocês trabalharem, né, porque, tipo assim, te cobrariam coisas que você não quer ser cobrado, né? Ah, é, não sei se, necessariamente, cobrar, mas, você vê que tem algo no ar que você, você poderia explorar, que talvez te desse mais uma capitalização social, mas, eu não entro nesse mérito a fundo, porque, realmente, assim, eu tenho, tem várias bandas aqui, que, que fazem, um trabalho extraordinário, e, e fazem um trabalho que, para mim, assim como é para mim, é, 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 e fala o que quiser, de falar de regionalidade, pode falar pra caramba, eu, 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 eu adoro isso, só tenho medo de que isso se opere por uma lógica que exteriou a nossa vontade, a nossa espontaneidade, isso que me assusta, que, enfim, mas, por exemplo, eu, a gente fez uma música desse disco agora que se chama São Preto, não da música, é igual a música do Luiz Gonzaga, mas, eu fiz a música, parece uma, não sei o que parece, a música sobre um cara que se chamava São Preto, que eu conheci num, num boteco, num restaurante, que era um, os abombeiros cegos, mas eu vou falar das abombas, eu falo também que ele pega um Uber e vai embora, então, é algo que não quer acontecer aqui, então, tipo, sei lá. Quando eu, quando eu vi o título, eu falei, será que é um cover? Não é não, não é não, interessante. É, história de um cara. Luiz, pra gente falar um pouquinho de você, né, o Fábio não tá aqui, então, vou focar mais em você, outro dia, a gente fala com o Fábio, quer saber um pouco da sua formação, assim, você sempre, porque a vertente que a banda segue, né, tem indie rock, tem música popular, né, a gente tá falando aqui da questão popular, mas vocês trabalham com isso, tem a coisa da psicodelia, né, quando eu escrevi sobre a banda na Popload, eu até falei, Cidade do Dormitório, Honra, a melhor música psicodélica do mundo, que é a nossa, ao meu ver, né, a música brasileira, pra mim, tem uma tradição tão forte que ela é pau a pau com a inglesa, com outros lugares que tem uma cena psicodélica forte, assim, né, que marcaram, fizeram história, né, Estados Unidos, lógico, mas eu gosto muito da nossa, e como ela se pulverizou, até em coisas que as pessoas não leem como psicodélicas, e são, né, muito louco isso, então, vocês estão nessa configuração, assim, então, tipo, um pouquinho de indie rock, um pouquinho de música popular, um pouco de psicodérico, e, tipo assim, né, tem, eu enxergo o Radiohead pra caramba, vocês, escutando LEDs do Japão, tem uma coisa de repetição ali, de achar um, uma célula, né, e ficar trabalhando nela, que é muito... O Fábio gosta bastante de Radiohead, e essa ideia da célula é bem dele ali, naquela música. É muito Radiohead, isso, e, tipo, queria saber, assim, o quanto essa leitura que a gente faz, até bem superficial do que é o som da banda, conta sobre a sua história musical, como que você se formou e se interessou, tipo, falou, cara, eu vou, a minha vida vai ser dedicada à música, eu vou ser músico. Ou você, tipo, aquele áudio do Tim Maia que tá viralizando o Instagram, pô, não faz música, não, é a pior profissão de todas, não, vai estudar. Não, mas tô, tô com foda que o Tim Maia não sabia que a vida acadêmica é um saco também. Você tentou ser acadêmico também? Não, ah, não, tô tendo a minha psicologia, mas, e aí eu vejo muita semelhança com quando você pensa em indústria musical e a indústria acadêmica. Falaremos disso, então. Pra caramba, hein, pra caramba. Mas, assim, essa aqui é a música, eu acho que ela te possibilita, eu acho que sala de aula possibilita um ótimo palco também, você tem umas performances maravilhosas em alas públicas, em dar uma boa aula, puta aula, você fica na porra, pra mim é a mesma coisa de tocar um, quando eu vejo um professor dando uma boa aula, um professor dando uma bola, eu fico tipo, nossa, aqui eu ia fazer um show, velho, isso aí é um show. Show mesmo. É, pô, é que nem pra mim, tipo, o palco, o palco é muito frustrado, acho que é, que, é, é isso que, que faz eu entrar na música, né, quando eu comecei a sentir prazer e tocar pras pessoas, eu gosto de, de tocar, mas em relação aos estímulos. Qual foi a sua primeira experiência no palco? Ah, é, colégio, né, semanas, semanas culturais, né, caloradas, por aí, então, era um espaço em que a música estava associada ao movimento estudantil, diretamente, indiretamente também, em alguns momentos, estava associada, e isso é uma vertente, isso é uma coisa pra mim que, às vezes, eu tenho que me, é, relembrar, né, eu tenho que, não posso esquecer, às vezes, desse papel também, de construção coletiva, social, política, é, o palco é bem atraente, né, não, tocar, tocar é massa, mas em relação à, à formação musical, ah, cara, a gente, quando comecei a tocar, tinha muita influência, de assistir show, banda punk, daqui da cidade, sabe, e os espaços que abriam oportunidade para tocar, eram, eram desse nicho, saca, e isso é bem legal, eu, eu gosto muito, e, mas, assim, fui acabando entrando, na, na, na música mais alternativa, alternativa, entre aspas, mas, assim, de rock, nessa, por exemplo, escutar, Radiohead, escutar, certos discos, é, consagrados, né, tipo, o Pós-Pana, que são o Kyuuf, essas coisas, são realmente, tem, 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 tem bandas daqui de Segipto, dos anos 90, que já traziam essas referências, consigo, né, já traziam o Radiohead, já traziam o Sonic, já traziam o Jodivision, enfim, aí você, tem ali uma, um campo, um campo harmônico, já, premente, ali, de, de músicas que eu acabei curtindo pra caramba, assim, e músicas que a galera indicava, que eu, e eu fui conhecendo, né, mas, e a música psicodélica brasileira, com certeza, também era um outro lado, né, a gente tem uma banda aqui, de Segipto, é, tem um movimento dos anos 2000, da música psicodélica, né, ali, Pós, Júpiter Maçã, Pós não, mas assim, Júpiter Maçã, antes de 96, mas aí, você tem os anos 2000, a Pós-Planaca em Segipto, Amor, foi em Alagoas, inclusive, aí, então, psicodélica nordestina, o Ave Sangria, que já era o, o nosso potenço, é, o movimento, mais pro sul, é, o sul, você tem, sei lá, o sudeste, Casa das Máquinas, Sá, Rodrigues e Guarabira, então, já eram discos que tinham chegado na minha mão também, eu não, assim, o Lune, né, que é o artista daqui, ele, ele toca muitas músicas, você vai ver, tocando Casa das Máquinas, Mutantes, eu, a gente gosta disso pra caramba, mas eu nunca, tenho que conseguir parar pra reproduzir, e tocar, saca aí, e fazer, igual, tipo, fazer uns covers, apesar de eu gostar pra caraca, mas, é, foram discos que, mesmo, eu, sabe, eu comi eles, eu não comi eles todos os dias da minha vida, mas eu comi eles algumas vezes, e foi muito bom, saca? eram discos que estavam realmente com, acho que, umas gerações aqui em Sergipe, escutavam muito isso, eu lembro do, do Adam mostrando, vindo do Casa das Máquinas, e escutando pela primeira vez, então, tem coisas ali que, que eu acho que realmente, elas, elas acabam, que nem você falou, né, tipo, você tem um movimento ali que, não é literal, sabe, não é que é parecido, mas você pode remeter uma psicodelia, e isso pra mim é fantástico, entendeu? isso é um puto enogio, porque, é, acho que a música que a galera fazia lá, é radicalmente, é, é radicalmente, nossa, original pra caramba, sim, sim, apropria-se de elementos, e faz uma coisa completamente diferente. Eu acho que, eu acho que vocês estão muito nessa linha mesmo, assim, por isso que a banda é tão atraente, tipo, não é, uma hora você tava falando, assim, tipo, de, remeter, né, ao outro, né, assim, é muito original, assim, e eu gostei uma coisa que você falou, assim, você usou o termo comer pra ouvir música, né, comer é uma coisa indispensável pro ser humano, todo mundo tem que comer, e, você usaria algum termo tão forte, assim, pra compor, tipo assim, é uma necessidade, ou é só uma desculpa pra estar no palco, que é o seu lugar favorito? Eu gosto da escrita, velho, mas ela é foda quando você, eu, agora sim, a gente tinha composições, Ela é mais como beber água, dormir, ou, sei lá, dar um passeio, uma coisa mais ocasiada? Eu acho que é mais como dar um passeio, é como petiscar, né, petisqueiros não saber, como dizia o Bruno Maron, na tirinha dele, uns petisqueiros, não, não sei, é uma coisa, dá pra ver também, sabe, cara, mas, é, é, ao mesmo tempo, eu gosto de tocar composições dos outros, né, ultimamente, eu tenho tocado, a gente tava, tinha um projetinho que a gente ficava tocando, esse disco novo é quanto seu e quanto do Fábio, ou é dos dois, assim, em termos de composição? Ah, é, o Fábio, ele assina quanto quanto, é a composição dele, inteiramente dele, Ledes do Japão, eu, eu contribui lá com os textos, com o texto inicial, que a gente também usa no final da Session Park, que é como se fosse um, um abrir alas e um fechar alas, né, quase como se fosse um, um mote do disco, né, seria então as nuvens sobrecarregadas, os aços reforçados das casas, uma abertura e um fechamento, mesma frase, aí o Fábio, o Salvador é uma canção minha do Fábio, e, mas assim, tem algumas canções, assim, que são, acho que as outras, não tô lembrado agora, mas acho que são minhas, as outras, com os arranjos compartilhados, aí o Fábio dá um x-horado nas letras, pra, pra, às vezes encaixar na, na métrica, tipo, que eu cago isso, mas também tem as contribuições com os outros artistas, que participam do disco, né, Lucas, Lucas, a Bettina, o Bechet, então, tem a linha, sabe, são composições, atravessadas por várias pessoas, né, de fato, a gente só, acaba botando um papel, mas tem um monte, e, e, transversalidade, não é, sim, mas, o fato do disco acabar com uma odd ao Sérgio, né, Sérgio Sampaio, é engraçado, porque você falou do Júpiter, o Júpiter também já fez uma música, que citava, né, tipo, eu não sabia não, eu acho que tem, quer ver? Ah, não, eu tô confundindo o Tatá Aeroplano com, com o Júpiter, que não é nada, faz sentido, assim, eu não citei ele, mas ele podia estar naquela sequência de citações que eu fiz da galera dos anos 2000, né, do Juvenil Silva também, então, olha a galera, mas, eu queria que você contasse dessa música, assim, por quê? Fazer uma odd ao Sérgio? Não, é porque escutei muito na pandemia, tá doido? Fiquei mal escutando ele, assim, mal e bem, né, foi necessário pra mim, me debruçar um pouco sobre os álbuns do Sérgio Sampaio, pra mim, é um dos maiores compositores do Brasil, e eu gosto muito da escrita dele, cara, então, pra mim é... Alguma música específica te pegou na pandemia? O Pavil do Destino, é uma música do álbum póstumo dele, Cruel, é uma música que me pegou... Deixa eu dar uma fuçada aqui na letra, comenta mais. Ah, é uma música que, ela, ela, ela narra duas histórias, né, de dois garotos que vêm do mesmo lugar, um é o bandido, outro é o mocinho, só que aí, né, nessa onda do, do, do mocinho, sabe, ele, ele se torna o bandido, e o bandido se torna o que seria o mocinho perante a sociedade, então, é, é uma teia de, de relações que ele, que ele funde a partir de, duas singularidades, que é, ah, é coisa, é coisa de, de gênio essa letra pra mim, saca, velho? É uma letra incrível. Olha esse verso aqui, o tempo que é pai de tudo, e surpresa não tem dia, que demais. E, botar meu bloco na rua do Sérgio também, né? É. Essa música me pegou na pandemia, essa coisa de não ter carnaval, e você que, sabe? você, né, tipo assim, querer gritar na rua, se manifestar de vez, né? Vou, vou investigar mais o Sérgio. Aí vocês escreveram, então, por causa disso, essa música? Não por causa dessa música em específico, mas é porque eu tava escutando. Mas que ela foi junto da obra. É. Eu tava escutando muito Sérgio, na época, você, você tem isso, né? Eu, eu sinto que, não é que tudo, tudo mudou quando eu escutei, Sérgio Sampaio cantar. E nossas mesas de bares, em algum tempo também mudaram de lugar. as relações vão mudando, né? tem esse lance. Mas depois, eu sinto que a melodia, eu quero meter a Sérgio na melodia, brincar com as palavras, então, aí, mas depois eu vou pra, pra outro caminho também, que eu queria ir pra, uma coisa mais distópica, mais desse mundo novo, né? Onde, onde os afetos, sei lá, funcionam de outra forma, onde as coisas podem ser mais frias, onde tem polícia de acetato, tá ligado? Tipo, enfim. Muito bom. mas é o Sérgio, pra mim é importante. Você falou de ouvir Sérgio na pandemia, né? Outra coisa que aconteceu na pandemia, foi que você observou, essa sua observação, acho que, queria que você contasse essa história, localizasse a gente, porque você viu uma, como que é, uma obra que continua funcionando durante a pandemia, que destruiu uma área ali de natureza, né? Conta disso, assim, e acho que, assim, nessa pergunta, isso é muito telefonema, né? Duas, três perguntas em uma. Escreve mais, escreve mais o que foi a pandemia, porque o disco Ruína, né? É um disco desses tempos, né? Tipo assim, ele é feito, né? Nesse remexo da pandemia, né? Conta dessa história que você viu, da janela de onde você mora, e como a pandemia também te afetou, além de ouvir Sérgio Sampaio. É, cara, Ah, boa terapia, brincadeira. Não, mas deixa eu falar. Mas é terapêutico, eu quero fazer uma aliação com estudante, de psicóloga. Eu lembro, eu lembro que os psicanalistas, na época da pandemia, quando eles estavam criticando, a galera começou a criticar se o atendimento, se rolaria atendimento remoto ou não. Aí os psicanalistas falaram logo de prontidão. Não, não vamos, não queremos a imagem, vamos só de telefonema. A terapeuta vai ser telefônica. Eu lembro dessa aula, a galera ficou me tirando, assim. Mas, enfim, porque é uma coisa meio divana, você não vê o outro e tal. Mas, enfim. Ah, não, peraí, qual que é a sua opinião sobre isso? Dá para fazer terapia online? Ah, a galera está fazendo. eu não sei porque eu não fiz de online, entende? Então, eu nunca, eu nunca fiz, enfim, não participei do que deu um processo como estudante, estagiário, como analisando. Eu não sei, eu não sei, mas imagino que tem rolado para algumas pessoas, mas é uma questão longa mesmo, assim. Mas, voltando lá para a pergunta, para mim, cara, foi muito doido, eu fui morar em 2019 numa parte aqui desse bairro, eu lembro, eu tinha falado para você antes de como era ter um bairro universitário, e depois tem outras zonas aqui, metropolitanas, e elas vão ficando mais próximas da zona rural, é quase como se fosse uma transição do urbano rural. predominantemente são conjuntos habitacionais urbanos, mas já ali, em fronteira, com a parte mais rural, próximo a rios, próximo a zonas de verdes, povoadas, povoadas perto de uma estrada, já na BR. Então, eu fui morar num lugar chamado, ficava perto do Tijuquinha, que é um bairro, e desde que eu cheguei lá, tinha um lugar como se fosse uma serra alta, uma serrinha, e nesse topo da serra, você tem de um lado uma zona verde, onde a galera tem um campo de futebol, joga uma bola, tem umas mangueiras, bem legal, e do outro lado, você tinha uma zona mais fechada, verde, que ela antecipa o rio, ela meio que é uma proteção alta para o rio, que está, quer dizer, sei lá, porque eu investo na câmera, ficou confuso, mas ela protege o rio ali, ela é como se fosse uma parte mais alta, que protege o rio, que está ali a uns 4, uns 6 quilômetros, uns 5 quilômetros, talvez, ou menos, eu acho que é menos. aí, desde que eu fui morar lá, a gente foi vendo essa parte alta, sendo apanhada pelos tratores, e enquanto a gente, eu até fiquei bolado, porque eu tinha me mudado de um lugar para outro, no mesmo bairro, e fui morar mais perto dos tratores, fiquei puto da vida, não aguentava ver, não aguentava aquela zoada toda, e a gente fazendo isso com aquilo, e às vezes, quando filmava os tratores, e a criançada, tipo, esse morro, além de ser uma área verde, ele era muito alto, em relação a, a, o resto do, 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 do grande Nazarese, que é esse bairro, esse grande complexo ali, que fica a próxima universidade, então, dava para ver a, a Aracaju inteira, de cima desse morro, então, era como, tudo, dava para ver muita coisa, dava para ver tudo, assim, então, de um morro, de um sábado, você via muitos moradores, se reunindo, para olhar, para olhar a vista, né, se ficava, e a criançada, só estava pipa, era coisa de, 50 pipa no céu, galera, muita criançada, todo mundo brincando no morro, então, quando essa imobiliária, chega no terreno, Deus lá sabe, consegue essa licença ambiental, que eles deram, que, o, que, as autoridades legais deram, para, para esse, para esse imobiliário, eles começam a ter uma coisa, meio, até aquela, meio cena de filme, é, sei lá, não sei lá, cena de filme, carro de som passando, falando, está proibindo a circulação, de pessoas no morro, pois agora é uma área privada, da lareira, então, a criançada foi começando a ser expulsa de lá, tá ligado, não podiam soltar, então, você vinha, é, você vê uma área ali de, provavelmente, uns, sete quilômetros quadrados, que você vê, a gente, eu fiz um projeto, né, de, de criar um material audiovisual, para mostrar, a mudança, enquanto a gente fazia o disco, a gente vai conseguir lançar isso, eu só não sei se vai, como vai ficar o resultado final, mas a gente tentou, quando eu mostrei para a equipe, eu mostrei, olha, era assim, com foto do Google Earth, mesmo, olha como está agora, está uma mudança aqui, não é, em relação à exploração do, era o que eu falava até para mim, não é, porque ela fala muito boalhada, no sentido de, isso aqui é muito pequeno, a gente está vivenciando um luto, em relação ao que está fora, é muito pequeno, mas você vê como isso impacta na, na mudança, na sociabilidade do local, muda bastante, de uma forma, o impacto direto, que eram as poeiras das escavadeiras, porque você tira as raízes, você tira as árvores, então, as casas começaram a ficar cheias de poeira, pode gerar problema, pode gerar um problema respiratório, numa pandemia, e uma mudança da sociabilidade ali, para os moradores, que vão fazer essa violência, o carro passar, é uma violência, e boa pergunta, quem autorizou essa porra? Então, está lá a licença, eu acho que, no fim das contas, e aí é foda, que você olha para uma infinidade de matos, você vê aquilo ali, alguém tem dono, eu acho que tinha um dono, o cara vendeu, eu acho que foi isso, mas alguém deu a licença, porque aquele, vai ser um condomínio fechado, e aquilo ali impacta a vida do bairro que era próximo do rio, então, impacta a segurança pública, a circulação das pessoas, o processo de gentrificação, mas, enfim, e aí a gente, enquanto via isso, a gente estava escrevendo música, está ligado, fazendo o disco, eu já tinha algumas das composições já feitas nesse processo de pandemia, e a gente ia dando corpo para elas, o processo de pré-produção, ali nessa casa, então, basicamente, o processo todo de pré-produção, era com esses tratores passando, vendo a moleca dar, dando os ignais nos tratores, soltar pipa mesmo, sem autorização, foda-se, vamos lá, solta, do caralho, e aí a gente fez esse processo, então, ali sempre, para mim, no processo inteiro do disco, é uma coisa que motiva, a capa do disco, é nesse morro, nesse ex-morro, a capa do disco é lá, e o mote, também, de pensar assim, é isso que eles chamam de progresso, que é uma ruína, mas eles chamam de progresso, porque é um desenvolvimento, vai pavimentar melhor as ruas, vai iluminar melhor, vai trazer especulação imobiliária, e, com consequência, isso vai gerar economia, enfim, o bairro, existem essas mudanças, não há uma especificidade, desse, desse exemplo, mais micro, lógico, eu estou dando, da minha realidade, você vê isso em todo canto, e aí, o que foi divertido, divertido não, mas foi para mim, o que foi, se você conseguir, traduzir, dá para, fazer uma metáfora, com o Brasil, também, e o começo distrai, com outra coisa, eu até fiquei, porra, que dor, isso no meio da, na época da eleição, a gente vai lançar isso, mas será que vão associar com isso, mas acho que não associam não, aí, a outra, o outro tomo, do processo do disco, foi interessante, porque depois que a gente, recebeu o convite, da Orelha Muda, para gravar lá, em São Paulo, e aí, o estúdio deles, era em Belém, não sei se tu conhece, esse bairro, é um bairro industrial, aí, eu abri o zóio, assim, eu fiquei, meu Deus, aí, eu saí de um contexto, ali, de zona urbana, óbvio, acontecendo, e fui para um bairro bem cinza, perto do Tietê, da mais norte do Tietê, com várias fábricas, várias galpões, e moradores, que eu sabia que estavam ali, no contexto de serem trabalhadores, de algumas das fábricas, então, isso gerava, para mim, um clima, também, assim, do, eu escrevi, em alguns diários, que eu fazia coisas, sobre o bairro, e tal, e dava uma outra, uma outra, uma outra, perspectiva, do mesmo processo, ali, né, que é contínuo, né, dessa vida, desse modo de vida, que a gente, está submetido, né, mas, mesmo assim, tinha gente que falava, ah, esse bairro é feio, mas eu não achava feio, sacou, eu achava um bairro, um bairro que eu vi as pessoas lá, sabiam curtir, sabiam dobrar o espaço também, para as suas necessidades, que não eram só as, de manufatura, de roupa, de imóvel, aquilo que tinha, algumas, eu tenho muito medo, quando a pessoa fala assim, ah, esse lugar aqui é feio, porque assim, geralmente o conceito dela de bonito, vai ser por uma cerca ali, umas grades, né, é, o que que eu falava do, esse negócio mesmo, dos aços esforçados, de nossas casas, mas você vê assim, pode ser um lugar surdo, né, tipo, não tem árvore direito, não tem verde, o rio ali está, fedor de bosta zeda, tá ligado, as ruas desertas, às vezes, umas ruas meio com galpões gigantes, desertos, tem um, meio máquina ali, é uma parada meio maquinal, e o, a mesma barra ali é cheia de bar, né, de churrasquinho, com churrasquinho também, a galera vai curtir lá, e que tinha muitos moradores, que pareciam ser, de outros países, latinos, vou partir aqui da América Latina também, enfim, e eu, foi um momento ali, né, também, muito, é, importante para a construção, nascimento do disco, conhecemos a Camila Bechet, que acolheu a gente, e na época, eles são peruanos, na época, eles estavam, estavam tendo uma, uma insurreição no Peru também, aí a gente ficou escrevendo umas coisas sobre isso, enquanto gravava, acabou não entrando no disco, não queria que tivesse entrado, foi massa. a gente, a gente, eu fiz uma pergunta sobre você, a gente acabou indo para outro rumo, assim, que eu falei, você sempre, na caminha de defesa, cara, você está querendo, mas o que eu falei, pô, você sempre quis ser músico, então, tipo, voltando a isso, como que você concilia ser músico, estudar psicologia, assim, por que que você escolheu a psicologia? Queria saber, assim, tem algum, seu pai, seu homem fizeram, não, 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 qual que é a história da sua família, um pouquinho, assim, para a gente te entender? Então, minha mãe trabalhou muitos anos, na saúde, né, mas em cargos, mais administrativos, mas tem uma compreensão, boa do SUS, e já foi professora, e meu pai é professor, de letras, é, mas a psicologia foi uma cagada, não sabia o que fazer não, eu tinha feito jornalismo antes, queria ser, tinha uma cagada maior ainda, aí fui, fui fudir, fui para a psicologia, e a música também acabou sendo, na verdade, é foda, né, porque nessa brincadeira, você começa moleque, né, com 16 anos, tocando uma guitarra, e eu estou com 26 agora, porque não parei ainda, ainda de tocar, mas eu falei, não sei se bem, isso também foi uma escolha, acho que não escolhi nada, saca, acabou ouvindo, assim, acabou chegando, eu, eu, eu realmente, só fui perceber que eu queria fazer psicologia, quando já estava no quinto período, e eu, estava quase desistindo, aí, foi, aí, estava rolando, agora, tentando terminar, para ver se eu consigo, ficar mais em uma coisa só, ou ver como, como é que eu, que eu vou conseguir, continuar conciliando, essas duas coisas, mas, se torna esse projeto maior, enfim, é a forma que eu, que eu tenho mais espaço, para escrever nas minhas músicas, do que no, no meio acadêmico, isso é uma realidade, a gente tem, poda, a academia poda um pouco a escrita, você tinha falado da composição, e eu gosto de compor, que é um espaço que eu consigo escrever, eu escrevo por fora também, mas, eu acho que a gente precisa, marginalizar mais, a escrita, no sentido de, marginalizar, no sentido negativo, de usar as margens mesmo, porque, a escrita, acadêmica, ou até a própria gravação, como gráfica, ela, às vezes, pode limitar um pouco a gente, as publicações oficiais, de artigos, enfim, a gente tem que, eu gosto muito de zinho, então, eu gosto muito de publicação marginal, eu, eu gostaria de, 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 entrar mais nisso, é, é, um espaço que eu ainda não estou conseguindo, produzir, mas eu espero encontrar pessoas que, que estejam nessa, e que eu consiga, me encontrar com eles, de alguma forma. Tem, tem duas, eu acho que sim, eu queria falar de duas músicas, acho que de uma a gente acabou já falando, quase que ao longo do papo todo, né, que é a transtorno de estresse, pós-traumático, de apartamento, mas eu queria, tem essa música, para o Stamira, né, queria que você falasse dessa, porque é um personagem importante, né, tá, é um personagem que, que a gente vê no, na luta anti-manicomial, sabe, é, é um personagem do Brasil, sobre, sobre a, a, que, que, que estão ali como uma das, das personagens principais, para pensar, essa reforma psiquiátrica, essa, essa não medicalização da vida, né, e tem, e ela, e ela meio que tenciona esses limites do, do que é a, do que é o, dito, né, salubre para a vida, né, se é tipo, a pessoa, teve tratamento médico a vida toda, tratamento médico, foi internada em hospício, sofreu abusos, é, da, da sociedade, da patriarcal, sofreu abusos sexual, sofreu, é, no trabalho, foi internada diversas vezes, era dopada constantemente, e aí, aí o contraste é que ela está no, no lixão, né, isso eu já vi o documentário, faz bastante tempo, é me desculpando aí, que eu, se eu não lembrar direito dos detalhes, mas a questão, que eu acho que é primordial, é que você vê uma vida insalubre dela no lixão, mas ali no lixão, ela consegue, é, ela consegue tatear uma melhor condição social da vida dela, dos afetos que ela tem com, com os amigos que também catam lixo, com a família, do que a vida civilizada que ela, que ela tinha, civilizada que ela tinha, ou a, ou a vida com tratamento médico que era ofertado para ela, naquela época, o que seria um, sabe, uma coisa que era para ela, tá bem, bem, a ciência está te abraçando, ela vai deixar você bem, ela está lá no lugar mais ferrado de todos, mais insalubre, mas mesmo assim, consegue ser um lugar, em que ela se adapta melhor, e aí, porque tem um pouco dessa frase, do delírio dela, sessão também, a gente diz que, já vi muitos pessoas falando, que o delírio é uma forma de expressão, que ela não pode ser silenciada, o delírio que parece desconexo, que sem um sentido, na verdade, diz muita coisa e fala muito, então, a gente fala, para deixar o delírio, ter voz, diziam isso das histéricas, do século, começo do século XX, do Freud, que o lance de era deixar ela se falar, e não hipnotizar, para fazer a remissão dos sintomas, ela deixa o, e aí, no caso da Estamina, no documentário, ela fala muita coisa, cheque, ela dá umas ideias cabulosas, sobre a vida e tal, é muito foda, então, eu recomendo o documentário dela, ela já morreu há algum tempo, mas aí, tem familiares que, acho que mantém a memória dela viva, e a gente que, de alguma forma, se inspira pela história dela também, tá, um documentário que está no YouTube. Muito foda. O Ives, a banda agora está tocando, e acho que sim, fazendo a pergunta mais chata da entrevista, como que é viabilizar isso, pôr o disco na rua, sair, tá rolando fazer, é difícil, como que é? Como assim? Eu não entendi, rolando fazer show? Como assim? Isso, é, colocando o disco na rua, e trabalhando ele agora, vivendo do trabalho. Ah, então, a gente... É possível, como que é? Ah, viver desse trabalho? Não sei se é possível, não sei. Tem vários possíveis, mas eu acho que é complicado. a gente vê enunciações de artistas muito mais consolidadas falando de dificuldades que tem passado, né? Sim. falado de que não é assim, mariosas, de que... Sabe? E a pessoa fala, porra, como assim, mano? Eu tenho não sei quantos vídeos, faz show em tantos lugares, mas a pessoa é, mas você tem uma conta ali por trás que não é vista, né? Primeiro que essa conta do clique, do Viu, ela é muito baixa, né? Eu não lembro mais aqui a quantidade perfeita, 0,003 centavos de dólares, não vi, não sei. Enfim, tem vários ali, uma malha fina de pormenores que fazem esse lance do trabalho artístico musical ser submonerado e explorado. Mas a gente tem que botar o disco na rua e a parte mais divertida, né? E aí, então, a gente vai nesse caminho, assim, de... A gente começou a fazer isso recentemente, né? Tivemos a boa oportunidade de tocar, a ótima oportunidade de tocar no Molotov, lá em Recife, e no Festival do Sol, passando por João Pessoa, então conhecemos ali, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu nunca fui para esses festivais, eu sempre escutava muito falar, e o único festival que eu tinha ido era daqui da minha cidade. Então, para mim foi muito legal também, conheci muita gente, esses encontros possíveis são maravilhosos, é um campo de análise maravilhoso e tal. E só que é isso, a gente tem as demandas às vezes que deixam mais difícil percorrer, né? A gente acabou tendo que cancelar um show em São Paulo, por causa da logística. Então, realmente tem custos, né? Essa questão do transporte, a gente é uma banda que está ali na... A gente fala, o Brasil é uma das periferias do mundo, e quando você pensa no menor estado do Brasil, também você pensa que ali é uma periferia também em relação ao polo cultural, nacional. Então, eu estou em São Paulo, enfim, eu gostaria que a gente consiga circular mais, mas você tem ali alguns embricamentos que impedem, mas a gente está planejando fazer essa tour continuar. Então, eu espero... No final desse ano, em janeiro, a gente está pelo sudeste, sim, pelo sul, passando em outras regiões do nordeste, então, eu espero que em breve centro-oeste e norte. A gente está com uma produção agora, né? Um selo que irá nos conseguir essa absorção de carga horário de trabalho, que vai marcar as coisas para nós, então, a gente espera que as coisas fiquem mais fluidas agora, né? A gente está tudo certo, né? É, mas acho que é rodar. E aí, rodando, acho que é dinheiro também, que é importante. Mas, enquanto isso, é isso. A gente tem esse... O disco está no ar, espero que ele consiga circular mais. A gente sabe que é doido as vidas úteis que se geram, né? Desses produtos. A forma disco, né? Não sei ainda se é uma coisa como é, se está ultrapassado, se não está. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e está aí. Pô, fica a minha recomendação para todo mundo. Ruína, o começo me distrai. Cidade do Dormitório. Depois vão investigar, né? Os outros trabalhos. O disco anterior, né? O Fraternidade de Terror. Tem um disco de remixes também, né? Tem as... Os dedos de Fábio nas programações e beats. Fica a minha dica aí, ó. Procurem. Ô, Ives, ficou faltando alguma coisa nesse papo? O que você quer contar para o mundo agora? Ou está bom já? Nossa, eu acho que está de boa. Mas, assim, gente, é isso. Eu acho que... Eu gosto de que seja uma escuta. Eu gosto de que isso aqui, também, de uma certa forma, é tido como um laboratório, né? Às vezes eu falo coisas e eu não estou encerrando os assuntos dessas coisas que eu estou colocando. São provocações que elas chegam até mim, talvez até você, e que surgem desse encontro, né? E eu acho que o bom dedo os papos é que eles levantam bolas para a gente continuar até outros papos. Muito foda. Os assuntos estão encerrados. O que é que eu fico famoso, ganho dinheiro para a caceta e paguei a minha língua aqui agora, tá ligado? Pensou? Olha lá o ventinho do Ives, do Cidade do Irmão. Aí eu falo, esse porra de política exploração nada, a gente venceu, meu irmão. Mas, digamos, aí você vai ver alguma música dos caras tocando em propaganda de condomínio, né? Não, você já pensou na mesma área de escruta da porra. Mas, assim, vai e venda. Venda e venda fácil, velho. Eu estou pesando uma graninha aí para ver o aluguel. Falando em se vender, o Telefone Mas está à venda, mas está à venda para você ouvinte, tá? Então, para você manter esse jornalismo diferente, o jornalismo dos nossos sonhos aqui no ar, que é um papo por vez, com calma, para entender, né? Tipo, na moral, você já viu alguma entrevista sobre música que o cara, que o entrevistado falou sobre tudo que o Ives falou aqui hoje? Sério, com todo o respeito. A gente está lidando com a consultoria que é uma coisa diferente mesmo. Então, se você puder ajudar com o nosso apoia-se, é uma possibilidade. Tem aqui, ó, essa QR Code que leva para o Pix. Tudo que você puder ajudar a gente é bem-vindo. Então, tem o like, tem o cinco estrelas no Spotify, cada plataforma onde o Telefone Mas corre tem o seu jeitinho. Então, quem puder compartilhar esse papo ou ajudar financeiramente, está super convidado para a gente poder ficar no ar, se manter ativo, certo? Para ter mais papos como esse. Oi, Ives, a pergunta mais indiscreta do Telefone Mas é curtir o papo? Foi bom para você? Foi bom para você. Foi bom. Que bom. Valeu, velho. Valeu. Obrigado aí pelo espaço, pela conversa. Agradeço aí todo mundo. E é nós. Nós mesmo. A bola está levantada aí. O jogo é nosso. É nosso. Vamos atrás, né? Ô, Ives, o Exa vem? Pô, velho, essa é a pergunta mais boa. Eu acho que vem, hein? Eu acho que vem, hein? Vamos vestir essas camisas do Brasil e acabar com aquele simbolismo, hein, velho? Pelo amor de Deus. Eu já vou comprar minha amarelinha. Eu estou com o do canarinho pistola aqui. Depois eu vou mostrar para o pessoal. Mostra, mostra. Então, eu estou confiante também. Então, vamos que vamos. Gente, até o próximo Telefone Mas. Tainá que estava aí nos bastidores, ó. Beijão. Valeu, Isa, também. Valeu, Isa. Tainá. Um abraço, gente. Valeu. Até mais. Tainá. 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 Obrigado.